Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Nesse tutorial eu quero te ensinar um truque que eu aprendi aqui recentemente a como você pode fazer para ler mensagem no WhatsApp sem você precisar clicar sobre a mensagem que você recebeu para ler ela na íntegra. Você pode, com esse truque aqui, ler a mensagem completa sem precisar clicar na conversa. É muito fácil, é muito simples. Como é que você vai fazer? Olha só pessoal, como é que você deve proceder? É o seguinte, você deve procurar aqui no seu celular alguma área vazia por exemplo, aqui tem uma área vazia eu vou clicar, deixa eu colocar uma área que tem mais espaço deixa eu ver aqui, essa parte daqui essa parte aqui tem mais espaço, não tem praticamente quase nenhum aplicativo aqui você vai clicar em uma área vazia do seu celular vai pressionar com um dedo, pressionar vai aparecer aqui algumas opções você deve clicar aqui em Widets você vai clicar no Widets e logo na sequência, olha só vai aparecer aqui várias opções isso aqui é como se fossem alguns aplicativos que ficam aí em segundo pano no seu celular você vai procurar aqui, vai baixando, bora lá muito bem, deixa eu ver tem muita coisa aqui agenda olha lá, apareceu aqui a opção do WhatsApp é um iJet do WhatsApp você vai clicar sobre ele e olha só, você vai soltar olha só, aqui nessa parte por isso que é importante ter uma área vazia, você vai soltar e pronto, está aqui é importante que você solte numa área vazia porque quanto maior o espaço, melhor o que você vai fazer agora? pode ser que a mensagem que mandem para você isso aqui vai exibir, olha só está aqui o WhatsApp, né? eu vou passar aqui para o lado, olha só quando alguém mandar a mensagem para você vai aparecer aqui, na última mensagem nas mensagens recentes vai aparecer para você a mensagem que te enviaram e aqui, olha só tem um espaço grande vai dar para ver a mensagem completa como é que você pode fazer para aumentar isso aqui? deixa eu ver se eu consigo clicar sobre ele deixa eu ver você vai clicar sobre esse espaço aqui até aparecer algumas opções para você aumentar deixa eu ver se eu consigo que é difícil, deixa eu ver vou clicar olha só pronto, apareceu é só você mover é só você mexer mover de baixo para cima de cima para baixo que ele aparece essas opções aqui olha só estou mexendo aqui para amplificar o tamanho olha só vou colocar um pouco mais para baixo então é isso muito obrigado pessoal até semana que vem se inscreve aqui no canal comenta aqui embaixo se deu certo para você tchau